MEGA SPACE Eu tomei a primeira, fez 11 e 8, agora eu fechei, graças a Deus, com chave de ouro, né? A testemunha ali sofre, né, bicho? Deixa eu gravar com ela aqui, vamos conversar com a testemunha. Abaixa o vidro aí! Sofre muito quem tá do lado de cá? Sofre não, aproveita bastante. Chega a dar medo? Não. É uma emoção forte, né? Quem gosta não tem medo, né? Quem gosta de adrenalina é o prato cheio. Nossa senhora, aqui é o prato cheio mesmo. Esse é um paraíso, né? É um paraíso. Tá certo, tá vendo? Todo mundo gosta de acelerar, obrigado. Aqui no maior centro de eventos do Brasil. Você que tá aí, que ainda não andou, não demorou, vem pra cá. Deixa eu pegar os meninos das motos aqui, né, a galera toda aqui. Vem cá, Maurinho. O que que virou aí hoje? Virou hoje, eu jurei hoje 7.6. A moto é rápida, já foi provada, né? Foi provada. Realmente a mão aqui que não tá virando. Ô, Marinho, vem cá, Marinho. Deixa eu bater um pouco com o Marinho aqui. Tá conversando com o Clebinho hoje. O Clebinho, inclusive, tomou um tombinho de leve aqui hoje, mas tá zerado. Tá tudo na parte, tudo beleza. Deu uma ralada. Aliás, o Marinho também já deu uma ralada aqui. Fica a marca? Fica a marca, né? Esse eixo alto aqui, ele é bem abrasivo, né, pra arrancar. Dá uma alergia danada. Nunca mais. Agora, interessante, tava conversando com o Clebinho, né? Que você tem a mesma moto, que é a moto do Mauro, só com um ano de diferença, né? É, mas é a mesma moto, né? Porque a Suzuka... Embreagem é a mesma? Tudo igual. 2006, 2007 é a mesma moto, 2008, 2009 é a mesma moto também. E aí você viu que a moto é rápida, né? A moto é um foguete. Tem que pegar a mão, né? Tem, tem. A moto é um foguete. É muito mais difícil pegar a Suzuka do que a Honda, né? Porque ela realmente é bem mais difícil pilotar. Agora você tem que correr atrás e baixar seu tempo, né? É, eu tô... Ele tá com, acho que, 7,65, né? Eu tô com 7 redondo. Mas que tá na briga, né? Tá, tá no páreo. Aí que é bom, né? Aí que dá pra brincar. Beleza, é o recorde do Meg Space, que pertence ao Clebinho, 7,6765. Esse é o recorde atual. Legal? Beleza? Uma divisa. E eu vou pular a cerca, Celso. Pulei. Cai por lá de casa. Você pula, Celso? Então, vou aproveitar e bater o papo com a amiga aqui. Quem você acha que ganha a Copa do Mundo de 2010? Brasil, lógico. O cara acredita mesmo, velho. Eu, infelizmente, não acredito igual a ele. Quem você acha que ganha a Copa? Uai, tem que ser o Brasil, né? Tem que ser, né? Tem que ser, ué? Também acho que tem que ser. Eu só não acredito que seja. A sessão tem que virar pra lá agora, ó. Olha lá. Quem você acha que ganha? Brasil, ué? Quem você acha que ganha? Brasil, lógico. Todo mundo acreditando? E a música tá rolando no fundo. Olha só, escuta aí, ó. É o grande barato aqui do Megaspace. Vou deixar o Celso pedir lá do outro lado. O Celso, vou voltar, tá? Vou voltar. Vou voltar, Celso. Tamo de volta. Pegaram o pessoal que tá comendo aqui. Olha, olha, olha que legal. A gente já chega, né? Pega o torresmo do camarada. Não? Tudo bem? Tudo bem. Não vai acelerar? Não, hoje não. Hoje eu vim só passear. Você anda de moto com ele? Não, ainda não. Anda de carro, tranquilo? De carro. De ônibus? Ônibus, não. Não, de avião? Não. Não? Você não tem hora a andar com ele de avião, não? Não. Tá gostoso aí, velho? Não, eu quero. Só alegria? Só, eu vou. Eu vou pegar só o milho aqui, ó. Aí, você, quer o milho aí? Celso, quando eu vou comendo aqui, vamos pro cavalo de pau. Você quer também, Celso? Celso, você quer o torresmo, deixa lá. Dá o torresmo aí, lá. Pega, Celso. Pegou! Voltamos já com o cavalo de pau. Tchau, tchau.